Música Estamos aqui com o Rafael Krug, que é presidente do Ceprorgs, neste evento que é um grande divisor de águas para o Ceprorgs, né presidente? Tudo bem? Primeiramente, parabéns por essa grande festa e conta pra gente do objetivo aqui desse encontro. Oi, Fábio. Prazer falar contigo de novo e com nossos associados. Estamos começando os eventos presenciais do Ceprorgs para o ano de 2022, já trazendo muito o que a gente tinha conversado no nosso planejamento estratégico, que é criar o relacionamento entre o associado e o ecossistema do Caldeira. Então, a gente acabou se mudando no final do ano passado e, a partir de agora, a gente começa a fazer um monte de eventos que vai trazer um resultado muito grande de networking e negócios e conexão juntamente com inovação para todos os nossos ecossistemas. Música Boa noite. Antes de mais nada, eu acho que todo mundo está vindo ainda de reflexo da pandemia e é importante essa conexão com todo o mercado de TI, todos os empresários e demais convidados que estão envolvidos no ecossistema. O Ceprorgs tem um objetivo muito forte de trazer todos esses componentes que o Instituto Caldeira tem e voltar isso para os seus associados se beneficiarem também de relacionamento, de inovação, acesso a conteúdo. E nada como uma mente assim descontraído, que na verdade é um esquenta para o South Summit. Antes de mais nada, eu acho que está todo mundo feliz. Eu estive lá fazendo um credenciamento agora de tarde e pude realmente ficar muito contente em ver a gente dando uma utilidade para aquela área do Cais do Porto. Um evento que vai ser realmente o maior evento de inovação que essa cidade já teve. Então, o objetivo aqui é a gente se preparar também porque essa semana está muito quente mesmo em relativo a eventos e conteúdo, tecnologia, inovação, enfim, conexões. Então, Luiz Henrique, vice-presidente do Ceprorgs, muito obrigada aqui pela sua entrevista. Conta para a gente o objetivo do Ceprorgs em promover eventos como esse. Obrigado pela presença e pela oportunidade. Para nós, do Ceprorgs, é muito importante a gente abrir as portas para que as pessoas venham e a gente possa conviver e trocar ideias, porque está todo mundo confinado, saindo do confinamento. A pandemia nos deixou muito presentes online, mas cada um no seu canto. Então, é um novo desafio agora. Está todo mundo até se ensaiando, como é que conversa, chega mais perto. E trocar ideias é muito importante para que a gente possa abrir a mente, pensar coisas novas e inovar. Esse é o objetivo de a gente estar conversando e interagindo com as pessoas. A partir de agora, então, teremos mais eventos como esse, onde as pessoas podem não só conversar sobre o setor, mas também interagir, conversar, que é muito importante esse momento de descontração. Hoje também teremos aqui a banda, que será um momento também muito divertido. Exato. Um momento de interação é muito importante. A gente pode parar, sair da rotina, do dia a dia e prestar atenção em outras coisas, olho no olho, a interação, um abraço. Muitas vezes, o calor humano é o que faz a gente ser diferente de uma máquina. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E no momento que a gente está interagindo com outras pessoas, a gente consegue parar, refletir e trocar ideias. E através dessa troca, aí sim a gente consegue evoluir como seres humanos e trazer novidades. E esse evento vai trazer de uma forma lúdica, a gente pensar ou extravasar energias que estão retidas. E as pessoas estão retidas aí.